É, Diogo, socorristas do SEAT atenderam no final de semana na Gleba Palhano um senhor que acabou sendo esmagado pelo ônibus que ele estava fazendo uma manutenção. O acidente aconteceu na rua José Monteiro, na Gleba Palhano, onde o seu José, José Perida Lima, de 43 anos de idade, segundo informações, ele estaria fazendo a manutenção nesse ônibus quando o macaco quebrou. O macaco dráulico quebrou. Exatamente, acabou esmagando esse senhor. Mas eu achei estranho com um ônibus desse, com aquele peso todo ali, e a vítima, lesões, ferimentos leves, cara. Foi encaminhada a roupa de Samaraque. Se você for analisar pelo tamanho do ônibus, pelo peso dele, um milagre esse homem ter sofrido apenas escoriações pelo corpo. Mas eu acho que sobrou espaço suficiente ali para não esmagar o tórax do bichão, né, cara? Exatamente, eu tinha lesão em tórax, lesão em tórax, mas estava consciente, orientado, e o pessoal conseguiu levantar algumas pessoas que estavam lá, ergueu um pouco o ônibus para fazer a retirada dele. Meu Deus! Literalmente, olha, nasceu de novo esse homem, hein? Nasceu. Seu José Perilo Lima, de 43 anos de idade.